E aí galera, aqui Arthur falando e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Pokémon Suffer, eu dei uma opada nos Pokémon já, como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar o Pokémon, deixa eu colocar o Pokémon aqui primeiro, eu nem ia fazer isso, mas aí eu leafy veio e falo pra minha opama, mas aí eu já, tipo, já dei uma andada na caverna ali e eu vou, falta só um level, tipo, pra evoluir o Lotad, eu queria evoluir todos pro level 15, mas o Lotad evolui no level 14, eu queria evoluir com vocês, entendeu? Putz, não tão errado por aqui, né? A mesma tempo eu não coloco assim, tipo, essa caverna aqui, nem tem tanto, tipo, não é tanta hora que fica, eu acho que eu vou colocar o Lotad em primeiro, só pra, aqui, só pra, só pra, putz, esqueci, caraca, dá bastante dano, só, putz, ah, pra mim eu par um pouco ele, aí eu já peguei o HM Flash, com aquele carinha ali na frente, eu já equipei na Beauty Fly, e eu já peguei o Cut também, não sei se foi em vídeo, mas eu não tô falando aqui, porque se não foi, e aí eu deixei aqui, como, um combo, putz, que saco, vamos deixar aqui, eu capturei aqui um Abra também, que eu chamei de Goku, porque ele teleporta, entenderam? A Pantina já prendeu o Bite, aqui, vamos lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá, vamos perder, mas não vamos perder o XP, né, a gente quer evoluir os Pokémons, que merda, só sabe usar Redbut e esses Pokémon, mano, precisaram, velho, não sei que aqui é a saída, acho que eu ia ter que colocar o nome dessa caverna contra o título do vídeo, mas como é a caverna mais curta de todo o jogo, por enquanto, né, que dispositivo tem aí, uma Pouca e Neve? Qual os jogadores que tem uma Pouca e Neve lutam a manter o registro com o seu, não penso, meu nome é Steven, sei lá, não entendi muito o que ele falou, eu estou interessado em predas raras, assim viajo aqui ou lá, uma carta para mim, Renato entrega a carta para Steven, Steven quer dizer, ok, obrigado, passou por tudo isso para entregá-la a mim, preciso agradecê-la, deixa-me ver, lei dessas TM, aconteceu, meu golpe favorito, Steel Wing, seus Pokémons são muito capazes de continuar treinando, poderá se tornar campeão da Liga Pokémon, o que eu penso, agora eu tenho que me apressar, vamos colocar esse TM em alguém que me interessa, acho que dá para abrir no combos aqui, né, não sei nenhum dos meus Pokémons, a gente prender, tô bom pra caceta, vai, vai, acho que agora eu tenho que ir lá e falar com os caras, vamos lá, vamos lá, calma aí, tem que, tá, vamos, acho que é pra ir late port, né, vai, vai visitar o Capstone, entregar bem, acordei de vários portos pelo mundo, gente, que partim é o melhor. e o e com assim que eu escolhi o gol a equipe e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bait. Bait. Nunca muda de novo. Vamos aproveitar e vou ler a pontinha. Eu não sei que leve. Eu tenho que ver do Google depois. Se for no 16 eu já vou deixar normal. Eu sinceramente não lembro o que eu tinha visto. Se inscreva no canal. Bait. Bait. Putz. Se inscreva no canal. Vamos deixar normal. Aí. Calma. Calma. Não. Talvez seja porque ela tem morrido. Deixa eu ver aqui. Calma aí. 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 COMO. Eu até falo com eles, ah não, eles podem me dar alguma coisa, porra, né? Batalha, ah tá, eu sou, eu sou uma batalha. Vamos tacar o Comus, que é logo aqui. Beleza, eu já tô evoluída. Na verdade, eu vou botar uma corrida que eu quero transformar ela num... Esqueci o nome, num hariyama logo. E aí... E aí... ... 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 Pelo menos eu consegui um XPzinho, né? Não é mesmo? Deixa eu achar esse porcento do Pokémon aqui, calma A gente passa pra lá, vamos curar, vamos rir lá, né? A luta de tocar zivulino, não mais negócio Tem vez que dá pra ver quantas de XP que falta Ah, faltou um pouco Acho que precisa de 79 de XP Vamos passar pra lá Ei, você não se intrometa Tá bom Ei, não empurre Essa linha aqui não pode ir Por que que não tá batalhando contra eles aí? Não, vai entender, né? O que que é isso? Exibição Pokémon, o local de sucesso é Aqui são treinadores de pokémons Deixa eu ver Eu só aceitamos Não, 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 obrigado O cara melhor foi o desserviço Ah não Mano, acho que é aqui Agora eu vou ter que procurar o cara Acho que é aqui Acho que é esse cara aqui Capitão Stern foi em algum lugar, ele falou que tinha um trabalho a fazer Quero achar o capitão Stern para entregar isso aí O que é isso? Que é isso? O capitão está agora? O cara está aqui? Acho que é esse aqui Esse cara aqui Esqueci o nome do Pokémon Agora ao redor daqui sai limpo Mas é ex-xagon Para ver um reliche que jogou na praia Ou seja vira chuva e vai para aqui Quando nós bebemos, se poluimos o mar Tudo irá retornar para nós Ae Vai valer mano Vamos trocar para uma corrida Agora né velho Calm Ai Tom to tom Palambém Estilo do timeiovascular Eu vou limpar o lombre Diz é Homb... Dica DJ PJ Os Pokémons para treinadores crescem mais forte que o Sinوق Beleza Acho que é esse cara aqui No melhor portão Vamo embora Pronto, vamo embora Cadê o cara que estou procurando? Será que esse cara aqui Acho que todos esses aqui são vendedores Agora sim Esse cara Não é muito baixo Poderia ser vendedor Não é esse cara Ninguém Não é Mas esse cara Acho que deve estar na rota aqui em cima Vamo curar ele Eita Já tá ficando grande esse vídeo Eu vou cortar Eu vou cortar aqui pra mim Procurar o cara pra meu vídeo não ficar muito grande Beleza? Encontrei a minha água Quero continuar dissolvendo esse tipo Então Tá bom Eu não vou achar isso aqui agora Vei Meu vídeo vai ficar muito grande Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa no gostei Se inscreve Compartilha É nóis Tchau Fala Fala